Música Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje recebemos os pianistas André Castro e Matheus Junqueira, além da Camerata Mineira, sob a regência de Tiago Cox. André Castro é formado em música pela UENG. Matheus Junqueira cursa Harmonia e Contraponto na Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte e estuda piano com a professora Carla Reis. Música 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 Fundada em 2012, a Camerata Mineira é um laboratório para estudos de música de câmera e performance. Além de professores, o grupo é composto por integrantes do projeto Música nas Escolas, Música, que incentiva a Culturas, que incentiva a Cultura e Música na Cultura, que incentiva a formação musical de estudantes de instituições públicas. A Camerata Mineira apresenta obras de Tiago Cox, regente, violinista e professor. Tiago Cox é chefe de naipe e compositor residente da Orquestra Sinfônica de Betim. Como compositor, destaca-se pela realização de diversos arranjos sinfônicos e de câmara, entre eles a suíte de cantigas brasileiras. Entre as peças compostas por ele, temos o concerto para violino e orquestra, intitulado Sono, e o concerto grosso número 1, Minimalista, apresentado pela primeira vez em novembro de 2018, no programa Segunda Musical. Música 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 A gente fica por aqui, participe das gravações do Segunda Musical, toda segunda-feira, às oito da noite, no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail, segunda-feira, para o nosso e-mail, segunda.musical, arrobaalmg.gov.br. O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas. Obrigada pela companhia, semana que vem tem mais! Música